Que história é essa? Morchal está de volta. Esse é o Bruno Galhaço, Carlinhos Brown, Jair Líberdias e vocês. Agora é a hora das perguntas do programa e eu quero saber a primeira lembrança que vocês têm da vida. Eita porra. Fala, Jair. Eu lembro de eu bem pequenininha, assim, tipo, de fralda ainda. Mentira, você lembra? Lembro. Eu não lembro de nada de fralda. De fraldinha ainda, eu morava numa favela lá em Niterói e descendo a escadaria pensando, eu vou fugir, ninguém vai perceber, vou para a casa da minha avó que morava no pé da escada. É, e eu lembro disso, eu descendo, assim, muito rápido, muito rápido, minha mãe pegando no meio da escada. Eu não conseguindo chegar na casa da minha avó. Mas eu lembro de que isso aconteceu. Legal. Eu lembrei do negócio aqui. Eu perdi a ponta desse dedo, ó. O quê? Eu não tenho o dedo. A ponta do dedo, na verdade. Você sabe que muita gente não tem a ponta do dedo? Olha a diferença de um dedo para o outro, olha aqui. Caramba, é. Olha lá. É? Olha só. Eu acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Curioso. E o meu pai drasto, meu padrasto, fala que a ponta desse dedo tem cheiro de cu. O quê? Por que isso? É sério. Porque eu tive que fazer um enxerto e tirei um pedaço da bunda. Não! É, aí para me fazer rir, porque eu tinha sete anos de idade, foi no judô. Cheiro de bunda. É, eu prendi na porta, vendo as meninas no balé. Aí eu tirei... Você lembra dessa dor? Você lembra desse... Cara, eu não lembro da dor. Eu lembro da situação, que eu desmaiei, aí o meu professor do judô me levou, aí quando eu acordei, eu estava no hospital... Imagina que susto, agora no hospital com a bunda aberta, eu estava tirando uma prega. E com cheiro de cu. Que loucura isso. E olha o dedo como é. É. Sensacional, o dedo ousado. Então, esse é o famoso vai tomar no cú no teu caso, é literalmente. E o Carlinhos ainda mandou, que gozado. Dedo ousado. Tá bom, tá bom. E sabe o que é louco? Outra coisa. Quando eu aperto, tem uma estrela. É sério. Olha aqui. Olha aqui, olha. Ih, tem mesmo. Tem uma estrela. Não, são as preguinhas. Olha essa. Não, pelo amor de Deus. É, olha aqui. Olha aqui. Não só tem cheiro de cu, como tem as pregas. Que loucura. Sensacional. Olha isso. Essa é a lembrança. Rapaz, a minha lembrança, minha avó, né, ia muito, tempos de fogão de lenha. Bom demais, hein? Maravilhoso. Eu adorava, quando ela voltava da lenha, que chamava assim, da roça, ela montava os feixes, aí eu pegava uma tampa de panela e ficava dirigindo aquilo. Eu sonhava muito, assim, com esse carro, eu sonhava muito, muito, muito. E essa coisa de sonhar, você não gosta de ser incomodado, né? E eu tava meio que sonhando, sonhando, aí veio uma vizinha, porque lá em casa tinha muito mamão, pegar mamão pra cozinhar, não sei o que lá. Aí ela pediu, Dona Damiana, tem mamão? Aí olhou pra mim, apertou meu nariz, que nariz bonitinho. Rapaz. E eu fiquei rebotado com aquilo, né? E foi quando eu tive mau humor. Eu também pensei, e passei a perceber que meu nariz ia ser uma boa encomenda pra gozação. Mas foi a primeira vez, eu nunca esqueci disso. Como que eu acordei do sonho, né? Você tá sonhando em alguém fazer assim, que seu nariz, que nariz bonitinho. Muito bom. Vamos sortear. Qual a palavra da língua portuguesa que você mais gosta? Eu gosto de pronto. Pronto. Porque dá pra juntar com muita coisa. Agora pronto. Pronto. É isso. Ou tipo, pronto, pronto, tá? O baiano usa é muito pronto também, né? É, mas usa muito, eu acho que uma que facilita muito é rapaz. Serve pra todo mundo, serve pra mulher, pra homem, o cara olha pra menina, rapaz. Rapaz é bom. É uma palavra ótima. As pessoas falam muito de saudade, mas sabe qual que eu gosto muito? Cafuné. Cafuné. Ah, é lindo o cafuné. Cafuné, eu acho que tem uma memória afetiva. Vocês não acham? Cafuné? Não. E é nossa, né? É nossa. Boa. Um brasileiro que te dá orgulho. Vivo ou morto? Carolina Maria de Jesus. Eita, muito. Muito orgulho. Acho que é porque ela me lembra minha avó também, as mulheres da minha família e tem uma coisa assim, adoro ela. Adoro os livros dela, a história dela. Amo. Legal. A editora Mostarda fez um livro, fez vários livros sobre heróis negros e fez o dela para crianças. É muito interessante. Aliás, eu indico aqui. Ótimo. É, heróis negros para crianças. E tem ela também. Gilberto Gil. Gilberto Gil. Eu me dou orgulho. Só em olhar já fico orgulhoso do pai. Boa. Então, eu... Vinícius Júnior, cara. Vini Júnior. Vini Júnior. É um cara que me inspira. Me inspira meus filhos. Eu acho que... Ele está num momento que precisa muito da gente junto. Junto com ele. Colado com o Vini. É, Vini Júnior. E para terminar, o que vocês querem inscrito na lápide de vocês? Vou até tomar uma para dar um... Aliás, a gente está num bar só e eu estou bebendo, né? Isso é uma sacanagem. Isso aqui não é água, não é vodka. Eu vou botar... Tirei meu nome porque eu estou precisando descansar um pouquinho. Não vai ter teu nome, é isso? Não, não vai ter meu nome. De multidões de carnaval e gente pedindo autógrafo. Aqui não. Aqui não tem nome nenhum. Aqui não tem nome nenhum porque o defunto precisa descansar. Enfim, pai. Eu gostei. Agora morri mesmo. Já era, né? Agora já foi. Agora foi. Viva. Porque a vida é uma grande suruba. Excelente. A verdade é uma só. A verdade é. E, meu povo, então, já que o programa está acabando, vamos apagar a luz, tirar a roupa e seguir aqui. Viver essa vida, mas semana que vem tem mais que história é essa pra vocês, meu povo. Valeu. Valeu.